Entender as funções de cada governo é fundamental para poder saber exatamente de quem cobrar, assim como também para não cair em discursos de certos políticos que tentam se isentar de responsabilidades de crises econômicas e na saúde, como estamos vendo durante a pandemia. Cada governo, seja federal, estadual e municipal, tem uma responsabilidade em cada área e que são definidas pela Constituição, de acordo com a capacidade de gestão de cada uma e também de o seu orçamento. Na saúde, por exemplo, o governo federal tem a missão de financiar o sistema único de saúde, assim como também de apresentar políticas e projetos para a área. Enquanto o estadual cuida dos atendimentos para casos mais complexos, como os de hospitais, e o municipal é responsável pelo atendimento básico. Na educação, o governo federal é responsável pela política nacional de educação, regula as instituições de ensino e cuida do ensino superior e técnico. Portanto, tem que cuidar de expandir as ofertas nestas áreas e também do acesso, como um programa de financiamento. O estado cuida da segunda parte do ensino fundamental e o ensino médio, embora alguns também ofereçam um ensino superior. Já o municipal tem como missão as creches, educação infantil e a primeira parte do ensino fundamental. Na parte da segurança, o governo federal tem sob a sua gestão as forças armadas e as polícias federais, enquanto o estado tem a polícia militar, a polícia civil e o corpo de bombeiros. Neste sentido, o município é o que tem menor gerência, com apenas a guarda municipal. No setor de infraestrutura, o governo federal desenvolve grandes projetos, como rodovias, ferrovias, aeroportos, geração e distribuição de energia. Já o estadual cuida apenas das rodovias estaduais e obras de abastecimento hídrico e o municipal do saneamento básico, da iluminação pública, do asfalto, rodovias municipais, espaços públicos e mobilidade urbana. Entre outros assuntos, o governo federal ainda cuida das relações e o comércio com o exterior, política fiscal e cambial, previdência social e reforma agrária. O estadual, por sua vez, das moradias populares, que podem contar com a participação da União e dos municípios e parte dos transportes públicos. Já o municipal é o responsável pelo planejamento urbano, recolhimento do lixo e reciclagem, limpeza urbana, gestão do trânsito e transporte público. Para que tudo isso ocorra, o governo federal é responsável por fazer repassos aos estados e municípios, assim como também através de programas. Ele tem também que elaborar e plantar metas e estratégias a serem alcançadas em diversas áreas. Portanto, é preciso ter cuidado quando acreditar que um governo federal diz que não pôde fazer muita coisa. Nesta pandemia, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro por diversas vezes justificou sua inércia e negligência de que o STF proibiu o governo federal de atuar, decidindo que os governos estaduais e municipais tinham autonomia para tomar medidas. O que é uma grande mentira. A decisão não impediu o presidente e os ministros em nada. A decisão foi apenas que em caso de decisões conflitantes, estados e municípios poderiam seguir as suas próprias orientações. E isso ocorreu exatamente porque ainda no começo da pandemia, quando diversas cidades começaram a fechar serviços e comércios para frear o número de casos, Bolsonaro estava liberando tudo e fazendo discursos para que a população seguisse a vida normalmente. Com isso, os governos estaduais e municipais entraram com o pedido para que eles também pudessem determinar suas próprias regras de isolamento. Porém, o governo federal poderia e deveria continuar trabalhando na busca por vacina, materiais hospitalares, auxiliando na logística e, principalmente, atuando para minimizar os efeitos da pandemia na vida das pessoas. O que não foi feito por opção da presidência e dos ineficientes ministros. Se vocês gostaram, curtam e se inscrevam para não perder nenhum episódio do Outro Lado da História. Acompanhe a gente também nas redes sociais. Estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook, além do nosso podcast, que está espalhado por todas as plataformas de áudio. Ah, e todas as fontes utilizadas neste episódio estão no nosso site, OutroLadoDaHistória.com